O ofício de peão Saltava cedo da cama pra encilhar o tostado Ia subiando pro campo com dois cachorros do lado Apartava o gado de corte pra depois ser negociado Sabia o preço da tropa pra quem fosse interessado Ficava de prontidão, esperava o meu patrão Com o negócio encabeçado Mais tarde o meu patrão ficou bastante aguentado Então a filha mais bolsa dava conta do recado Um dia ela me chamou pra nós prosear um bocado Me disse daqui pra frente tu toma conta do gado E pra cuidar das oveia arrumo outro empregado Apertei a mão da moça e disse muito obrigado O seu nome é Manuela Para trabalhar com ela o negócio tá encabeçado Não demorou muito tempo, acabou o meu reinado A moça foi pra cidade pra viver com o namorado Um certo dia voltou Um certo dia voltou, me pegou meio enrolado Uma tropa depois gordo eu tinha vendido fiado Me disse que nunca mais eu seria seu empregado Mesmo não tendo razão, fiquei de ovo virado E ela toda mesquinha, não sabia que eu tinha outro negócio encabeçado Isso tudo que eu falei faz parte do meu passado Pra viver da cantoria meu destino foi traçado Antes tarde do que nunca tenho até disco gravado Cada vez que eu faço um show sempre levo um convidado De preferência que seja um trovador afamado Para mescorar na trova precisa ser aporreado Quase sempre é um amigo quando vai trovar comigo O negócio tá encabeçado E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti